Para pegar um colectivo em Buenos Aires, você vai precisar da tarjeta SUBE, que você pode comprar em algum quiosco que tem nessas esquinas. Às vezes é meio difícil de encontrar, mas é só procurar um desses, tem toda a esquina que você vai achar. Você precisa cargar la SUBE e aí é só colocar o dinheiro e ele vai contabilizar certinho o valor, certinho as passagens são bem baratinhas. Para planejar sua viagem, use o Moveit, é o melhor aplicativo para colocar lá. Coloca o seu destino e vai acompanhando, ele vai te dizer certinho onde descer. A hora de pegar o seu ônibus lá no ponto de ônibus, lembra de esperar na fila certinho, né, para ficar amontoado no ponto de ônibus. Sobe e diz para o condutor qual é a carré que você vai descer, tem que dizer a rua que você vai descer, porque a cobrança é feita conforme onde você desce. E aí você aproveita a sua viagem numa boa. Fica de olho no Moveit, porque ele vai te dizer, pararem na próxima parada, e aí você levanta e dá o seu sinal no botãozinho do colectivo e é só correr para o abraço. Fica de olho no Moveit.